Música Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional, diretamente Tancredão, Vitória, Espírito Santo, ao meu lado divana, faixa marrom de Jiu-Jitsu, que trouxe esse belíssimo projeto aqui, eles são todos do Rio de Janeiro, Campos de Goitacazes, e o projeto é da Prefeitura. Qual o nome do projeto, minha irmã? Movimento à Vida. Esporte e Vida, Movimento à Vida. É um projeto que foi implantado pela Prefeitura de lá, não é? Isso, isso. Já é o segundo ano que eles implantaram esse projeto, reavivaram as Vila Olímpicas. Eles, por exemplo, são do Núcleo de Santa Helena, com o professor Wesley Barbosa, assistido também pelo Ceteu Léo Cordeiro. E, enfim, essa criançada aí está sempre competindo, graças a Deus. Voltaram às aulas normais, levou um tempo sem, né? Mas, mediante a entrada do Movimento à Vida, a gente conseguiu que eles fossem assistidos com Jiu-Jitsu. E, graças a Deus, estão tendo oportunidades assim. Esse ano, então, eles competiram demais. Graças a Deus. E qual a importância, Divana, do Jiu-Jitsu na vida dessas crianças, que são todas de comunidades carentes e que a Prefeitura está dando esse apoio, né? Esse projeto. E vocês hoje trouxeram, até por conta própria, não é isso? Vocês trouxeram esse projeto para cá. Qual é a importância disso na vida dessas crianças? Então, o esporte, né? O Jiu-Jitsu, o esporte, ele é uma grande oportunidade, né? São regiões muito vulneráveis e isso tira as crianças da rua, tira as crianças de estarem sem fazer nada. É um projeto com muita atenção, com muita responsabilidade, carinho. Então, assim, eles não faltam. Os kimonos estão sempre sendo cobrados, limpinhos. Nós, professores, somos muito rigorosos. O projeto em si é uma coisa muito séria. Então, com isso, fez com que as crianças tivessem menos na rua, com menos oportunidade de errar em uma comunidade, né? Perto, muitas das vezes, em Vila Olímpica, implantadas dentro de comunidades e que evitaram muitas coisas. Tenho certeza que eles têm sonhos. Criaram sonhos que não existiam antes, né? São oportunidades de viajar, de passear, de encontrar espelhos por aí, né? Dessa vez, hoje, veio o Wesley Barbosa, que é o Faixa Preta, que dá aula para eles também competirem. Então, eles estão achando isso o máximo e conseguem se inspirar e acreditar no futuro melhor, em coisas que antes, talvez, eles não teriam. Como é lidar com essas crianças no dia a dia? Quais as dificuldades que vocês enfrentam? Até pelas histórias de vida que eles enfrentam no dia a dia deles. E como que é esse treinamento? Pela cabecinha? Como a cabecinha deles funciona? Porque são crianças, né? Então, assim, a nossa metodologia do setor Leal Cordeiro sempre foi, independente de projeto ou não, trazer visão de um futuro. Trazer o esporte para dentro da vida, um estilo de vida. Então, a gente consegue implantar com aquilo que a gente vem aprendendo ao longo desses anos todos, que o esporte é uma profissão. Hoje, por exemplo, a minha família vive do esporte. Então, a gente mostra isso para eles. Cobra a disciplina na escola, com os pais, a responsabilidade. O Jiu-Jitsu, em si, ele traz muita disciplina, ele traz uma concentração maior para a escola. Então, enfim, engloba muita coisa. Então, a gente vai lidando ali com cada história, conversando aqui, puxando a orelha ali. Os pais ajudam também, a gente vai até os pais entender qual é a realidade. Estamos sempre assistindo, fora o projeto, estamos sempre assistindo com o nosso coração, né? Porque é um estilo de vida, é aquilo que a gente tenta passar para eles. Como vocês preparam a cabecinha deles para um campeonato desse porte, assim? Tem a viagem, né? E tem a chegada até aqui. Aí, vem e enfrenta várias pessoas desconhecidas, vários estranhos para ele, né? Um mundo estranho também. Como que vocês fazem isso parecer de uma maneira até divertida para eles? Exatamente. A gente, até para os adultos, estava ali agora o Léo Cordeiro falando com o Gabriel, que foi campeão na categoria adulto, e ele falando, você veio para se divertir. Aqui é um degrau, né? Cada campeonato desse, a gente explica, é um degrau. Vocês estão calçando uma história. Se hoje não der certo, amanhã vai dar, a gente volta para a academia. A gente faz disso daqui não uma cobrança, mas eles entenderem que é uma história. Há um caminho a ser percorrido. Eles saem com êxito, quando não sai a gente abraça, fala calma, na próxima vai acontecer. E eles são trabalhados dessa forma. Não estamos aqui para cobrar, ganhar ou não. A medalha é uma consequência. Mas o estar aqui já é uma vitória. A gente sai de muito longe, levanta muito cedo. São mães bem, assim, que correram muito atrás para estar aqui com as crianças. Assim, eram numa van e um carro. A criança era toda na van, né? Exatamente, botamos todo mundo na van, fizeram um rifo, levantamos recursos e estamos aqui. Então, eles entendem que o estar aqui já é uma vitória muito grande para eles, porque são oportunidades que talvez de outra forma não aconteceriam. E o jiu-jitsu também fez diferença na sua vida, né, Divana? Na sua vida profissional e amorosa também, né? Pois é, pois é. Eu conheci o jiu-jitsu, como eu estava falando, através do... Na época, meu namorado, né? Hoje, esposo. Temos dois filhos que competem também, são atletas. E é a nossa vida, é literalmente a nossa vida. A gente trabalha, a academia é aberta quase que o dia todo, à noite, até às 11 da noite. Ele faixa preta, você marrom, mas daqui a pouco preta também. Sim, está chegando, está chegando. São 16 anos aí percorrido, né? A casal que trabalha junto, em prol dessas crianças. Sim, sim, graças a Deus. Até aqui a gente está de mandados levando essa turminha aí. E para vocês, crianças, como é que está sendo competir no campeonato? Quando as lutas estão difíceis, como é que está sendo? Ó, muito bom lutar. Quero agradecer a oportunidade do mestre que está me dando. É, agradecer também a Kelly Povão, que botou esse projeto para nós poder provar. Amém? Está sendo bem legal. E você, já fez sua luta? Já. Ganhou? Na próxima vai. É isso aí, esse é o espírito. Tem que aprender como lição também, né? Perder também a lição, né? Sim. E vale muito no jiu-jitsu? Também. E você, lutou? Sim. Levou ou também vai deixar para a próxima? Para a próxima. É isso aí, gente. Você está vendo que está todo mundo levando para o espírito esportivo, né? E você? Eu venci. Ah, você venceu? Olha a medalhinha, ficou em segundo lugar, é prata? Sim. Como é que foi a luta? Qual foi o maior desafio? Foi difícil? A menina era boa? Ou você era melhor que ela? Eu era melhor do que ela. Era melhor que ela? Sim. Você treina muito no dia a dia? Sim. Quantos aninhos você tem? Sete. E você? Lutou? Lutei. Oi? Lutei. E ganhou? Não. Não? Na próxima vai. É isso aí. E você? Lutou também? Lutei. E ganhou qual medalha? Prata? Prata. Não foi dessa vez, mas na próxima vai. E qual foi o maior desafio na sua luta? O mais desafio? É, qual foi o movimento mais difícil? O que você aqui encontrou com dificuldade dentro da luta? Com você treinando no dia a dia ou para chegar aqui para competir? Foi no gás? Foi na aplicação dos golpes? Foi no fôlego? Foi no fôlego. Faltou um pouquinho de fôlego? Faltou um pouquinho de gás. Então agora é treinar mais, a parte física correr bastante. Sim. Aí eu voltei e estou treinando agora. Por isso que eu não tinha conseguido. Ganhei a primeira e perdi a segunda, mas é assim mesmo. É isso aí. Muito bom, criançada. Dima, mais uma vez parabéns. E que o projeto cresça cada vez mais. E que vocês possam vir em todos os campeonatos, né? Com certeza, estaremos aqui. A gente já vem, né? Já conhece a estrutura do campeonato. Não é a primeira vez. E ano que vem também de novo. Vai dar tudo certo. Essa galerinha vai levar medalha. E foi uma história, né? Vamos todo mundo no 1, 2, 3, os? 1, 2, 3, os! E aí E aí E aí Tchau, tchau.